Maria do Socorro e Ester decidiram passar o dia do trabalhador no Parque Lagoas do Norte Muito espaço para atividades esportivas, brincadeiras ou uma simples caminhada Em ver a gente ficar em casa, vir conhecer o ponto turístico daqui de Teresina, valorizar também É ótimo, eu trouxe minha família para passear, meu esposo, meu filho E a gente está aqui se divertindo nos brinquedos No maior parque aberto da cidade, o público pôde aproveitar o feriado em família Muito tranquilo, graças a Deus a segurança melhorou muito O 9º Batalhão bem aqui tem garantido a segurança aqui Quem veio ao Parque Lagoas do Norte durante o feriado recebeu de presente mudas de árvores típicas Como o IP amarelo, o IP roxo e também árvores frutíferas Nós estamos comemorando 80 mil mudas plantadas, doadas e distribuídas com a população De uma forma que a gente possa incentivar a renascer o verde da cidade A movimentação maior foi nas quadras esportivas Nos torneios de futebol de areia e vôlei, havia a disputa pelas vagas nos times A programação segue durante a noite com shows Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá